Vai no cara que você não conhece e fala o cara você me abandonou onde você tava Se você não conhece e fala o cara você me abandonou onde você vai Se você não conhece e fala o cara você me abandonou onde você vai Até a partida acabar sem morrer E aí 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 Desisto Não faço mais de partida Derruba o cara do prédio Pita todo mundo do mapa 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 Pita todo mundo do mapa